Música 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 Já cheguei no contato Hoje tem preta Praca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia Tem pra todo mundo Música Música Vai ser só Toma, toma aqui Toma aqui Toma aqui Bota a mão pra cima e faz o sinalzinho da batedeira Faz a batedeira Faz a batedeira Faz a batedeira Toma que toma Toma que toma Toma aqui Toma que toma Olha o senhor Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, é o Santana com mais uma bomba Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, vem com nós Eita Bota a mão pra cima e faz a batedeira, vai Faz a batedeira, faz a batedeira Isso se chama no gueto, é lama É pra bater no paredão É equipe batedeira, vem com nós Já cheguei no contato, hoje tem preta Porque a marinha pequena e grandona Tem uma boa notícia, tem todo mundo Eita Vai ser só toma, toma aqui Toma, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma Olha isso, Miguel Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, é o Santana com mais uma bomba Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, é o Santana com mais uma bomba Eita Vai ser só toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Vai, meus parceiros, é o Brasil da batedeira, vai, vai A batedeira, a batedeira, a batedeira, a batedeira Toma aqui, 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 toma